Bom, com muita alegria nós queremos partir para o terceiro momento de palestra nessa noite. Nós vamos convidar um grande homem, ele nos falará sobre método de PDF. Ele é diretor de uma produtora e agenda de publicidade e marketing, formado em análise de sistema e pós-graduado em gestão de projetos, palestrantes e mentores de negócios, vamos aplaudir e receber com muito carinho, Rui Barros, para esse momento importante de palestra. Boa noite, boa noite pessoal. Pessoal, vou falar um negócio bem rápido agora, porque é assim, todo mundo precisa saber o que é PDF. Muitos de vocês já praticam isso, mas antes de abordar o assunto, eu quero apresentar o coração dessas duas empresas, tá? São duas marcas importantes na nossa vida, que é a nossa agência Smart Agile e a CIO TV, onde nós temos toda a produção de podcast, talking show, music cast e programas ao vivo e gravado, tá bom? Eu vou chamar a Mara Barros, que é minha esposa, esse é o coração da nossa empresa. Olha eu aqui de novo. Eu só entrei aqui para te desejar a melhor palestra de todas e que vocês possam absorver que ele tem muito conteúdo e estamos muito felizes em estarmos aqui. É uma vitória nossa, uma vitória de todos aqui. Beijo no coração. Então, sem delongas, eu vou falar para vocês um pouco do método PDF. Alguém aqui já ouviu falar, pelo menos, o que é PDF? Eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar para vocês. Quem aqui conhece o método PDF, só levanta a mão. Uh, ela ali também levantou a mão. Coloca aí seu nome. Você que levantou a mão aqui. Você mesmo. O que você acha que é o método PDF? Calma aí, por volta é você. Está tendo o microfone para você. Vamos ouvir ela falar. Bom, o que você entende como método PDF? Então, o PDF que eu conheço é coisa assim para baixar na internet, de... Como é que fala? Tem uma palavra certa, mas... Ele é um leitor de arquivos? Isso, isso, exatamente. Chegou próximo do que é o aplicativo do método PDF, mas não é esse não. Tem mais alguém que quer arriscar e falar o que é o método? Legal? Então, vamos lá. O que é o método PDF e veja para que ele serve. O método PDF, pessoal, muitos de vocês que estão aqui hoje já estão praticando esse método, Porém, vocês não conhecem ele com esse nome. Esse método PDF, ele é idealização minha e da minha esposa. Estávamos pensando em um método para que vocês possam praticar no dia a dia e conseguir alavancar um pouco mais o seu negócio, tua marca ou até mesmo a tua empresa. Passa o próximo, por favor. A primeira parte do método PDF nada mais é do que o poder. Poder de quê? Poder de quê? Poder de quê? Tem a sua marca e não tem a autoridade de falar sobre a sua marca. Tem o teu projeto e não tem a autoridade de falar do teu projeto. Quando eu digo de autoridade nesse método, é a autoridade presente na internet. As pessoas sabem que vocês têm um produto, uma empresa ou uma marca, porém vocês mesmos não têm a autoridade de falar do teu produto. E o método PDF nada mais que ele vai fazer o quê? Com que vocês falem mais do seu negócio, falem mais da sua empresa. Se você não fala da sua empresa, não fala do seu negócio, fica impossível do teu lead saber que você existe. Alguém aqui conhece o que é lead? Quem sabe o que é lead? Só uma menina lá atrás. Lead nada mais é que uma oportunidade de venda, tá? É aquela pessoa que você fez um anúncio no seu Facebook, no Instagram, no Google, e ela clicou naquele anúncio e foi até o teu WhatsApp. Aquela pessoa é considerada como lead. Ela é uma possibilidade de venda, seja do teu produto ou do teu negócio. Então, quando você tem o poder de fala, que é a autoridade de falar com abrangência do teu produto, as pessoas têm mais facilidade de comprar, de adquirir aquilo que você está vendendo. Se você não tem propriedade de abrir a boca e falar de fato do teu produto, assim como o Genivaldo Emiliano já mencionou aqui também, de vestir a camisa e vender para você mesmo que o teu produto de verdade é preciso, as pessoas também não vão querer acreditar em vocês. Então, o método PDF vai fazer com que vocês tenham o poder na fala. E um dos poderes que vocês podem ter é o podcast. Quantos aqui conhecem o podcast? Levanta a mão, é só para mim ter noção de quantos conhecem. Quantos realmente consomem o produto podcast? Ouve, assiste podcast frequentemente. Beleza. Vocês sabiam que o podcast, ele hoje no Brasil é considerado como alta? Mas ele não é alta. O podcast, ele existe desde 1999. Somente agora no Brasil, as pessoas estão conhecendo de fato, achando que é algo que, nossa, é evolução do mercado. Não, ele vem evoluindo, sim, mas ele existe desde 1999. Um dos idealizadores desse projeto de podcast são ex-funcionários da MTV. Só para vocês terem ideia. O cara simplesmente, ele viu que a televisão já era algo que fazia bem, ele falou, por que eu não posso fazer um produto que as pessoas me consumam em qualquer horário? Porque a televisão, você tem uma grade e um horário específico que vai passar. O podcast, a pessoa, ela está na plataforma de streaming, ela fala quantas vezes quiser, o dia inteiro, repete, 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 repete. Então, o teu poder de fala, ele pode estar dentro de um podcast. Se vocês observarem dentro de podcasts, vou citar grandes aqui, Flow, Vênus, entre outros que existem, que são muito grandes no mercado e mais conhecidos hoje no mercado, vocês vão ver que tem telas de exposições, como se fosse esse painel de LED aqui. E o tempo inteiro fica passando marcas ali atrás, informativos ali atrás, que nada mais é que campanhas. Essas campanhas, ela é a autoridade, ela é o poder de fala de vocês. Então, se vocês estão sendo vistos o tempo inteiro dentro de podcast, plataformas de stream, Instagram, Facebook, YouTube, Google, você vai ter um poder de fala muito maior do teu negócio ou do teu projeto. Com isso, eu pergunto para vocês, onde vocês estão? Quem aqui dentro sabe o que é a mesa do lado ou a mesa de trás, o companheiro empresário, a empresária que está aqui dentro, sabe qual que é o negócio dele? Levanta a mão aí, só para a gente ter noção de quantos aqui conseguiram saber. Temos aí quatro mesas. Cinco, seis, começou a aparecer. Quantos de vocês falaram do negócio de vocês para essa outra mesa? Duas vezes, três, beleza? Esse canal que está sendo aqui agora, que é o Café do Acesso Network, ele acontece, que é esse sucesso de pessoas que estão aqui dentro, por conta do método PDF, o poder da fala. Gerivaldo e Minian, eles adquiriram ao longo de um ano, uma autoridade na internet. onde eles conseguem hoje juntar aqui, mais de cem pessoas dentro de um network apenas de empresários. De que forma? Ah, porque tem dinheiro, vou colocar o valor lá e todo mundo vai aparecer? Não. Vocês acreditam no sonho que eles têm? Vocês acreditam no projeto deles? E vocês acreditam no negócio? De que forma que vocês chegaram a acreditar nisso? Pelo poder da fala dos dois. Se os dois não estivessem constantemente mostrando o que é o negócio, o que é o produto, onde eles estão, com quem eles estão, hoje vocês não estariam aqui. Estariam num bar, numa pizzaria, na igreja, enfim, em qualquer outro lugar, menos numa reunião de negócio. Então, o seu poder de fala, ele de fato vai te levar conexões e lugares com muito mais autoridade. Vocês vão diminuir o investimento com tráfego pago, por exemplo, porque hoje quem conhece tráfego pago, só levanta a mão pra mim saber. Então, vocês sabem que tráfego pago não é barato. O gestor do tráfego pago não é barato. O crédito que você tem utilizado não é pouco. Vocês têm que sim colocar um investimento alto pra ter um retorno. Eu tenho clientes aqui dentro dessa palestra, no qual eu tenho a propriedade de passar o microfone pra eles, eles falarem de resultados, o que eles têm, o que foi alcançado na vida deles, através de uma campanha com estratégia e marketing. Só isso é o suficiente pra alavancar o seu negócio? Não. Você tem que ter autoridade. Você tem que ter realmente a sua cara, a empresa é a sua cara. Se você não está com autoridade de falar com o teu lead, com o teu possível cliente, o cliente não vai acreditar em você. Se nem você mesmo não tá acreditando em si e mostrando pras pessoas que você está preparado pra ver. A marca de vocês é uma coisa muito importante. Quem aqui já ouviu falar de psicologia das cores? Alguém já ouviu falar? Ó, a galera aqui tá bem antenada aqui, ó. Conhece quase tudo aqui, ó. A psicologia das cores, pessoal, se eu colocasse aqui agora, esse telão todo amarelo, e só o meme no cantinho vermelho aqui, que marca que seria na cabeça de vocês? Não ouvi, pessoal. Psicologia das cores. Se você pega uma marca, você tá passando na frente de um estabelecimento e que a fachada dele é preta, é escrita de vermelho, você vai assimilar um restaurante japonês com algo relacionado a fast food. Porque se vocês olharem na internet, todas as logos do restaurante japonês é vermelho e preto. Uma ou outra que tá diferente, aquela aranja e verde, que são os concorrentes franqueados. Mas no restante, tudo preto e vermelho. Então, quando você for falar de marca do teu negócio, primeiro você desenha qual que é a tua marca. Pra que você vista aquela camisa e fale assim, essa é a minha marca, eu acredito na minha marca e eu vou vender ela. E as pessoas vão consumir esse meu produto. Eu tenho relatos também de pessoas que estão presentes aqui que prestem, de fato, a camisa. Se eu chamar aqui, muito rápido aqui, Christian, levanta um minutinho, por favor. Vira pro pessoal lá. Olha a camisa social dele. Grupo Família Ex. Grupo Família Ex, eles estão com a gente desde setembro de 2022. E nós viemos com a crescente dentro do negócio pra que a gente possa ter mais autoridade. É uma empresa que tem mais de duas décadas de mercado, só que estava escondida na internet. É uma empresa que as pessoas conheciam por familiares indicando. Era sempre o boca a boca e eles conseguindo sobreviver. com a ideia do senhor do grupo Família Ex, que é o André. Pode ir, por favor, André. Isso é o senhor mesmo. Esse aqui é o André. Ele é o senhor do grupo Família Ex. Esse homem, ele tem uma cabeça que quando eu fui com a minha agência apresentar os nossos serviços pra ele, ele foi o primeiro a perguntar pra mim o quanto custa. Falei pra ele, não pensa no preço. Me responde você qual é o resultado que você quer para o seu negócio. Porque o valor que você vai investir nada mais é o que você quer alcançar de resultado. Tem pessoas que colocam de tráfego pago 50 reais e quer fechar negócios de 30 mil reais. Gente, não vai fechar. O algoritmo, ele trabalha de uma forma de leilões. Quem pagar mais caro no clique é aquela pessoa que o algoritmo vai oferecer. Isso é automático e é binário isso daí. Não é um ser humano que fica lá escolhendo quem está pagando mais. Máquina. Produto. Quando vocês forem falar do produto de vocês, apresente ele com muita clareza, sofisticação. Se o seu produto quer alcançar um público de classe A ou AA, vocês têm que fazer o que? Que o produto de vocês seja vendido como classe A ou AA. Não dá para você colocar um produto de plástico, querer cobrar 2, 3 mil reais daquele produto, sendo que o teu plástico não tem um valor agregado. Então pense assim, meu produto hoje, na minha ideia, custa 5 mil reais. Será que o valor agregado que eu passo do meu produto, ele vale 5 mil reais? Se ele não vale, vocês estudem que o mercado, vocês vão falar, mas tem palestra que o pessoal está cobrando aí 20, 30 mil reais, eu chego lá, é mais do mesmo. sim. E é exatamente isso que eu não quero que nenhum de vocês mais caia, porque vocês têm que ter o poder da palavra. Se vocês começarem a apresentar o produto de vocês, dar a cara, a tapa, de fato, nas mídias, em anúncios, vocês vão conseguir ter um poder de fala muito maior do que o negócio de vocês, só tem como fazer clive e não declive. Serviço. As pessoas falam assim, eu não vendo produto, eu vendo serviço, como é que você chega hoje para vender o seu serviço no teu lead, no teu futuro lead? As pessoas têm aquela cultura de falar, poxa, se eu for de polo uma calça jeans, eu vou conseguir chegar lá e vender um produto de um serviço de 100 mil reais. Entende? Trabalha com uma produtora, por exemplo, uma produtora você pode chegar de bermuda, boné, camiseta, um apolo, um tênis, que você vai estar falando de produtora. Produtora, quem contrata um produtor ele não está preocupado com o que ele está se vestindo, ele está preocupado na entrega do produto. Ele quer saber se realmente aquele audiovisual dele vai sair como ele deseja. Ele não está preocupado com as suas vestes. Chega vocês agora, de bermuda, camiseta, ou a mulherada de shortinho, uma sandalinha, uma blusinha de alcinha e tenta vender um serviço de 10, 20, 30 mil reais. A pessoa vai analisar você e fala assim, que serviço é esse que você está me vendando? Então, quando você for vender o serviço de vocês, se posicione de acordo com o nicho que vocês têm. Porque, novamente, o poder da palavra de vocês vai fazer com que tudo se conecte. Investimento, serviço, produto. E aí vai ficar mais fácil de vocês venderem. Empresa. Gerivaldo mesmo é um cara que compra muita empresa, ele compra muita sociedade. Esse homem eu acabo admirando demais, ele está tentando comprar até a minha empresa. Só que a minha não está à venda. A minha não tem ticket ainda para isso, não. Mas, quando você fala de venda de empresas, se você é um vendedor de empresa, não caia em métodos que as pessoas pegam e falam, eu vejo muito, olha, eu não estou falando mal de palestrantes, não me entendam isso, estou falando de poder da palavra, é de você ter autoridade no que você está dizendo. As pessoas hoje, elas vendem as coisas da seguinte maneira, comprei uma empresa que estava falindo que vale hoje 5 milhões no mercado, paguei 900 mil reais, em um ano eu consegui fazer essa empresa valer 8 milhões. Bacana. mas eles não contam para vocês por um único detalhe, quanto ele gastou de investimento naquilo? Ele pode ter arrematado ela por 900 mil reais, ele vendeu a 8 milhões dela, e durante esse período de um ano, dois anos, quanto ele tirou do bolso dele? Quanto de bandes de alí ele teve que investir? Isso eles não contam. Então assim, o teu poder de você ter a persuasão, a fala, a autoridade, ela vai fazer com que vocês peguem o produto e falem, ó, realmente faturei 8 milhões, mas eu tive um gasto de quase 6 milhões para me manter essa empresa. Valeu a pena então você ter comprado essa empresa valida de 900 mil reais? Eu preferia colocar esse novo depronto e vender 0,5 que não ia me dar problema. Entendeu? Então, tomem cuidado com isso. Uma coisa muito importante que cada um de vocês que estão aqui que são empreendedores não sabe ou sabe no subconsciente e não pratica é que todas as pessoas nas quais vocês vendem o produto, serviço ou a empresa de vocês querem te ouvir. Só que vocês não estão falando. E olha a possibilidade que vocês têm de estar falando. Vocês podem estar falando no YouTube com podcast ou até mesmo com vídeos de audiovisual falando da sua marca empresa, produto, serviço. Temos o Spotify. Quem conhece o Spotify aqui? Levanta a mão. Todo mundo aqui consome o Spotify. Alguém aqui já parou para prestar atenção para o Spotify? Agora, até os podcasts são em vídeo, não são mais em áudio. Ele tem em vídeo também? Alguém já reparou isso? Ou não? Reparado ou não, pessoal? Não? Então, vocês estão olhados na aba de podcast e vocês vão ver que tem muita coisa falando de marca lá dentro. A Apple Podcast, outra plataforma grande também. Entre várias outras plataformas que existe comunicação que nenhum dos seus possíveis clientes estão sabendo que vocês existem e vocês estão perdendo oportunidade. Quem que gostou do método PDF? Levanta a mão aí. Só para mim entender. achar difícil? É fácil de praticar o PDF? Mas ninguém está praticando, né? Não. Eu vou deixar aqui, pessoal, esse slide um minutinho só para vocês saberem. Isso é uma novidade, a gente está lançando ao vivo e aqui no evento que está fazendo sucesso. Nós estamos localizados no centro de Tapevia atualmente, mas agora em fevereiro a gente vem para Alphaville. em Alphaville a gente está vindo com uma nova sede, nova abordagem, novas marcas, novos negócios. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do que nós fazemos e as nossas mentorias, só escreve aí esse QR Code aqui, lindo, enorme, que nós passamos tudo para vocês. E lembre, não é valor, é o quanto vocês querem atingir. Bom, pessoal, obrigado pela paciência. Obrigado. 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 Obrigado.